Polícia Rodoviária Federal, Delegacia de Guaíra, Unidade Operacional de Quatro Pontes, em abordagem de Rostina, flagou um caminhão carregado com cigarro contrabandeado do Paraguai. Veículo e carga serão encaminhados para a Polícia Federal em Guaíra, PRF, Brasil, Fronteira. Polícia Rodoviária Federal, Unidade Operacional de Cascavel, Paraná, durante fiscalização em abordagem à carreta, verificou-se que a carga continha grande quantidade de cigarro de origem estrangeira. As placas possivelmente trocadas. Concorrência 1 será encaminhada à Polícia Federal. O condutor foi preso. Em flagrante.